É entristecedor sabermos que, mais uma vez, foi recusado um recurso que aponta para a necessidade de um olhar com um crivo mais apurado do processo de recuperação na área do Monumento Natural da Certa Piedade, antigamente utilizado ou explorado, melhor dizendo, pela Brumafer. É triste percebermos que, conforme a condução das argumentações, os caminhos de avaliação tomam formas e contornos diferentes. É complicado percebermos que, de fato, a necessidade de atender a determinados interesses do mercado possa fazer com que, até mesmo, as argumentações fundamentadas na legislação sejam ignoradas. Penso que é necessário revermos urgentemente o modo com que estamos tratando, não só aqui, o Monumento Natural, mas como estamos tratando o processo minerário em todo o estado de Minas Gerais.